E aí galera, cês tá bom? Hashira aqui trazendo mais um videozinho de Texas pra vocês e hoje eu tô com um convidado especial aqui com a lenda Jozinho, manda um salve aí Jozinho Salve rapaziada Mano, pra quem tá por fora e não assiste minhas lives, mano o Jozinho é um amigo meu aí que eu conheço de longa data a gente se conheceu há, sei lá, uns 8 anos atrás lá jogando no Playstation 4 e tipo, trouxe ele aqui pra jogar agora trouxe não, velho Não vou deixar não Não vou deixar não Eu não consigo falar rápido, para mim que eu vou gravar isso aqui, mano E eu trouxe ele aqui hoje pra jogar aqui comigo, tá, velho Ah, mano, vou ter que deixar isso aí, mano Eu trouxe ele pra jogar aqui comigo hoje pra eu passar mal, tá, velho Porque ele começou a jogar agora, ele era level tipo 22, 23 no jogo e tipo, ele não sabe quase nada do jogo ele sabe o básico, tentei ensinar o básico pra ele e eu tô jogando, eu tava jogando de véia que pra mim, hoje em dia é o pior killer do jogo, tá? velho, infelizmente ela é a mais fraquinha pra mim e eu falei, mano, você vai de bobinha e eu vou de véia aqui, vou tentar danar as cal pra você e tal Mano, vocês vão ver o que vai acontecer eu quase desmaiei com esse moleque, velho esse moleque é inacreditável porque, mano, ele sabe onde é as coisas só que, mano, eu acho que ele ele não sei ele tem um TDAH forte que você fala pra ele que tá num lugar e ele vai no outro, tá ligado? Não, tem mapa que eu sei muito bem, mano tem mapa que é mais... É, tem mapa que... Mano, ele já jogou todos os mapas comigo o que ele não sabe direito é o D1000 e ele já jogou até que, tipo assim, razoavelmente bastante, assim, de killer comigo ele jogou mais de cook, tá? Então vocês vão ver eu ficando maluco com ele mas é tudo na amizade, tá ligado? Aquela amizade bem tóxica Amizadezinha tóxica, tá ligado? Agora, passando aqui já pros perks, tá, galera eu tava usando essa build aqui eu usei essa build aqui pra jogar com ele começando pelo Feral eu coloquei o Feral nela pra aumentar... o que ele faz? Ele aumenta 7 pontos ali o nosso... a nosso Savagery o próximo perk aqui o melhor perk de killer, na minha opinião Scout ele aumenta em 15% nossa velocidade de movimento só que ele deixa a gente com a regeneração do stamina 10% mais lenta e por último eu tava usando o Universal Donor que eu coleto 40% a mais de sangue dos baldinhos aqui no perk da família eu coloquei aqui esse... aqui pra drenar menos a estamina mas coloquei por colocar porque não tinha muito perk bom aqui igual vocês podem ver aqui na parte dos atributos eu deixei desse jeito aqui, tá coloquei, deixei ela com 32 de Savagery deixei o Blood Harvest no padrão e o resto eu coloquei em Durst que eu queria que ela corresse bastante ali a skill tree do poder tava desse jeito aqui, tá é... no último level aqui pra deixar a visão mais limpa eu sei que dá pra usar os outros porém eu gosto esse aqui da visão limpa se você quiser usar o de escanear a pessoa que estiver mais longe ou que estiver mais perto fica a gosto de vocês eu prefiro esse aqui que tem a visão mais limpa pra não ter que ficar falando pra não ficar com dúvida de onde o cara tá eu acho mais fácil desse jeito minha skill tree do poder tava desse jeito aqui, tá quem quiser copiar quem quiser pegar essa build aqui tá desse jeito eu fico triste porque eu gosto muito desse perk aqui, ó pra mim esse aqui é o melhor perk que tem ela porém se eu pegar ele eu abro mão de muitos outros perks mas ainda eu vou trazer outra build pra vocês, tá usando esse perk aqui de deixar os cara... de deixar os cara envenenar quando você dá o hit neles eu acho ele muito bom só que eu teria que mudar totalmente essa build aqui, né então outra hora eu vou trazer essa build pra vocês ainda pra gente testar e aí, tá se inscrevam no canal aí, tá deixa aquele likezão quem puder quem curte o vídeo aí deixa algum comentário fala aí se vocês gostaram da participação de Rosinho se vocês gostam desse estilo de vídeo eu jogando com alguém junto, tá eu acho que vocês gostam, né porque vocês gostam de ver eu passando mal mas é isso deixa algum comentário alguma coisa aí pra gente saber o feedback de vocês e sem mais enrolação vamos embora pro vídeo bora galera pegamos aqui um slaughterhouse mano, tô jogando com o Jozinho o mais lenda das lendas melhor player mano, quem assiste minhas lives tá ligado, tá velho que eu não tô mentindo que ele é level baixo tá ligado ele sabe o básico do jogo o básico do básico ele sabe, tá não vou mentir mas ele não conhece os mapas ele não sabe onde que desliga as coisas tá ligado mano, vamos ver o que vai rolar mano, com esse boneco podre que eu tô aqui ainda, né eu vou passar as caras pra ele mano, você tem que prestar atenção em mim enfim, você tá ligado que minha boneca o poder dela é enxergar onde os caras tá, né então eu vou enxergar os caras é só pra jogar 10% do que eu sei, né só 10% é, porque senão pode ter graça pra parecer que não senão eu vou falar porra, botei o cara ruim tu é bom cala a boca, moleque ó, mano quando você quiser você fala que eu já espoto um cara pra você só que o meu spot é diferente eu tô aqui já eu tenho que te falar onde o cara vai tá ó, já botei uma trepezinha aqui ó, vou enxergar ok, aqui pra você tem um cara pegando bônus scrap sabe aquela portinha que sobe na escada vertical que sai na garagem ele tá do lado dessa coisa é um lilland pelo menos eu dei a cal cara é um lilland ele tá lá, velho vambora eu vou colocando umas umas trap aqui enquanto isso mano, eu não vou colocar em lugar que dá pra ele passar com o buba assim, ele vai passar rasgando as trap com o buba e não vai ser legal pra nós isso não eu tô todo perdido aqui ai, mano eu vou pegar um veneninho aqui também cadê o veneninho da pegar um veneninho da Cícia ali já pra carregar mas os caras nem acordou o voo ainda os caras tá meio mano, na verdade eu não vou colocar aqui não eu só tenho três arames eu vou colocar ali na passagem cadê o Hitchhiker que tá jogando? tá com zero ponto ó, achei o cara aqui vai ser um já nível zero vai levar ele? vai levar ele? é, tinha um cara no lobby que era nível zero mata ele, mano tem que amassar ele, velho ó, bora, filho vou colocar essa esse arame aqui e já vamos, mano deixa eu ver eu vou pegar um pouquinho de balde aqui também nós temos esse alarm por causa da tua build mano, cadê o Hitchhiker, velho? nossa, meu jogo travou o que é isso? ele tá lá dentro até agora da casinha, mano eu tô vendo que eu tô jogando com a outra lenda aqui também tá sendo humilhado aí, não consegue matar os caras nível zero, mano é, por isso que eu tô quieto aqui, eu tô focado ó, vou explotar alguém pra você acordar deixa eu ver, ó vixi, mano sabe aquela escada que sobe? mano, eu vou nessa escada ai, quer ver que tá tem barricada eu vou ter que sair daqui acho que a melhor coisa fazer é sair daqui sabe aquela escada que sai meio que no meio do mapa? tem uma menina aqui eu vou nela duas, duas vem aqui, Jôzinho eu tô perto do teu botão de V aí uma fica hum, não atravessou eu não queria nem sair daqui, mano meu Deus 3 caras comigo, Jôzinho mano, eu sou a velha eu tô no base esse cara vai me bater o machista me bateu me ajuda, moleque então sai do base já subiu a cone já subiu sai do base se você não tá dando conta eu tô achando a porta aqui, cara meu Deus do céu o cara não achou a porta até agora, galera é isso que eu tô falando, tá, velho vai tomar 6 escape aqui se tiver 6, cara ele vai escapar os 6 o cara não consegue sair do base, mano a cone aqui já ela vai usar o poder dela nessa porta aqui, eu acho usou já tô brigando com ela vem, Jôzinho sobe, moleque ah, não, galera esse aqui vou desmaiar, mano o cara me batendo aqui sobe logo, cara não, não não é possível, velho calma calma, galera ele não conseguiu sair do base até agora por onde que ela foi eu não vi ah, ela tá aqui atrás eu escutei ela o cara deve tá xingando nós aqui pelo amor de Deus vem cá a cone tá aqui comigo achei, achei, achei aqui é impossível pegar ainda bem que ela saiu o cara tá falando tem duas pessoas com ele lá tá passando mal no fuse box lá e tu tá no base ainda, moleque não tô não não tô não, fi tá vendo onde eu tô aqui? ela é você hitchhiker acertei um nela o cara tá te chamando lá falando pra você ir nele lá, ó mano, meu Deus do céu, velho eu vou desmaiar aqui, galera não escuta o cara, né mas agora eu tô não, eu tô te não é o cara, né ajuda aqui, moleque ela tá segurando a minha frente eu não posso fazer nada, mano calma meu Deus, calma que ele tá saindo do base, galera daqui a pouco ele consegue quando tiver uns 40 minutos de partida ele consegue subir deixa eu ver se já abrido aqui tinha outro cara aqui comigo ah, eu vou ficar camperando aqui que não tem jeito nunca a primeira partida dá certo meu Deus, esse cara tá tem um cara agachado na sua direita tem um tanque aí eu vi você correndo tem um tanque aí gigantesco não tem um tanque igual o tanque da válvula tem um cara agachado no mato aí é o Leland tenta bater nele eu vi você vindo com a serra é um tanque que tá no canto do mapa ele tá no meio de uns matos aí ela passou aqui, ó eu vi ela desgraça, mano meu Deus do céu a Connie tá aqui comigo, cara ela vai andar pra você ver onde ela tá vi você tá na casa aí, né tô mas ela vai abrir isso aqui na minha cara que ela tem esse... ah, né ela tá voltando eu vi ela passando pra cá entrei na casa aqui cadê você, fi? ah tô batendo nela, ó tá escutando ela vai pra você aí, eu acho acertei mais um nela o cara pisou na trap lá, ó ela tá segurando aqui atrás, hein que é onde eu tô isso, vai por aí vai por trás aí vai por trás aí meu Deus, mano essa menina vai morrer não é possível, guys corre, Hashiro o um já foi aqui, ó matei outro boa, moleque vambora passamos mal aqui faz oito horas que eu tô em chase com essa menina aqui mas levamos um pelo amor de Deus você matou outro? matei a Virginia boa, boa que ruivinha eu que matei a ruivinha ah, você matou a véia você matou a Virginia era o nível zero boa, boa mostro, mostro não importa o nível o que importa é que você conseguiu mano, o cara tá lá em choque ó, você que entrou pela porta e fechou o cara entrou aqui, então deixa eu ver eu deixei a porta aberta pra ir atrás dela é, tem um cara aí volta, volta onde você tava ele tá indo pra bateria e o Leland tá agachado na frente da porta da bateria, sabe é onde eu tava é, é, volta, volta ele tá aí dentro não sai daí ele tá indo pra porta não, é o Hitchhiker não, não o Leland tá aí eu vi com o meu poder, moleque volta lá meu Deus, velho é, onde você tava volta ele tá aí eu acabei eu voltei aqui, ó mano, não é possível é aqui, moleque é bateria aqui, volta aqui onde eu tô ó, volta a bateria é aqui dentro mano ó, não galera, eu vou desmaiar ele já jogou esse mapa aqui umas 40 vezes ele não sabe onde é a bateria o Leland tá aqui dentro cara, o meu poder é enxergar onde os caras tá você tem que acreditar em mim, velho só que quando eu tava voltando você falou volta eu voltei pra onde eu tinha acabado de sair, velho ele tava bem ele tá por aqui, ó campera aí um pouquinho eu vou lá botar a level eu não vou ele tá por aqui eu abri a porta ali não fechei, tá não, não tem problema fica vigiando essas duas portas aí enquanto eu vou lá alimentar o véio ele tá aqui dentro eu acho que ele tá até aqui, ó deixa eu ver eu preciso alimentar o véio também não, não, relaxa você tem que esperar deixa eu ir lá alimentar primeiro depois você vai campera aí porque ele tá aí daqui a pouco eu vou ter poder de novo daí eu vou conseguir olhar e ver onde ele tá e te falar certinho o que que especialmente eu devo olhar? essas duas portas aí você não pode deixar eles trancar nenhuma dessas duas portas aí que tá aí, ó tá vendo que tem duas portas aí? tipo, tem duas portas aí que saem lá pra bateria, mano se eles trancar isso aí ele vai desligar a bateria e escapar você tem que vigiar a porta peraí eu peguei poder eu peguei poder deixa eu ver onde ele tá mano, sabe onde é o poço aí do lugar que você tá? ele tá agachadinho no mato de onde é o poço, mano ele tá aí dentro ainda no lugar que você tá no mato do poço? é, no matinho do lado do poço putz, você não quebrou o bagulho aqui vou dar uma volta pra tentar aí te ajudar tomou tomou? boa você achou ele então beleza então nem vou aí ele vai pular no poço? não, ele saiu correndo ele tomou uma serrada das brutas aqui, mano agora ele desceu pras trincheiras aqui é, essas trincheiras é ruim eu vou aí te ajudar tomou uma serrada das brutas e desceu pras trincheiras bom, o cara colocou level 3 agora não tem steel alarm ele tem que ficar prestando atenção em porta amarela eu vou aí te ajudar eu não sei onde ele tá aqui ele deve tá aí embaixo eu tô vendo ele aqui tá vendo? ele tá nas trincheiras mesmo tá nas trincheiras ainda? fazendo um plano aqui nas trincheiras tá, vai por aí que eu fico de cá, vai eu não tô achando ele agora, mas mano, eu vou ter poder já já deixa eu ver eu tenho poder deixa eu ver se ele tá aqui mano meu Deus isso aqui é lá na mano, gerador generator generator hithiker there's someone in the generator mano, continua camperando aqui você não vai saber chegar lá no gerador não deixa esse cara sair daqui não eu vou lá no gerador meu Deus eu não sei se ele já saiu né, agora se ele pulou é, pode ser que ele tenha saído mas é melhor você dar uma camperadinha aí o melhor era você ir lá no gerador só que você não vai saber nem onde que é o gerador deixa eu ver se ele tá dentro da geladeira aqui não não bro there's someone in the generator he was he was next to to the bathroom I think mano cara eu vou tentar pegar o poder de novo daqui a pouco o hithiker foi lá vou resetar minha barricada aqui porque o cara passou por aqui né ele tirou minha barricada eu não sei se o cara caiu depois usa o poder aí pra ver onde tá o mano é, daqui a pouco é que tipo é aleatório tá ligado não tem como eu escolher quem que eu espio como tem dois caras vivos pode ser qualquer um tá ligado opa acho que ele já saiu mano eu falei pro hithiker que o cara tava aqui o hithiker voltou hoje ou assim calma aí só se ele fez o cara pular mas ele não falou nada ele tava bem aqui aqui ó achei ela ela tá no mesmo lugar até agora eu nem sei se o cara já abriu a porta aqui porque eu nem tô achando a porta calma aí eu vou eu vou ter esse pote tem cara ah o cara aí o cara ele tá pegando uma caixinha aí ele tá aí ainda aqui sabe a porta vermelha de onde você tá por onde você entrou é ele tá aí perto onde tem uma caixinha que ele consegue pegar tá ligado você consegue me ver aqui se eu tô perto isso é por aí é por aí é por aí por aí nossa você abre a porta tranca de novo cara tranquei tranquei eu vou tentar colocar level 5 no véio aqui pegar um sanguinho e ele tá aqui mesmo ele tá aí eu acabei de ver ele tava pegando uma caixinha aí ele quer tentar abrir a porta dá uma olhada nas portas com certeza as duas estão fechadas as duas estão fechadas sim mas ele vai tentar abrir mano o hit hacker tá pegando todos os sangues eu vou colocar esse sangue aqui porque ele deve tá com um pouco de sangue ele consegue colocar level 5 a Ana pulou no base e esse cara tá aí daqui a pouco eu vou ter poder de novo velho confia vou colocar esse sanguinho aqui nele as duas estão fechadas ainda é mas ele tá aí ele vai querer abrir eu tenho certeza ele tava aí pegando chave coloquei um pouco de sangue aqui no véio será que ele entrou na armada o cara vai conseguir colocar level 5 agora a gente vai conseguir ver onde ele tá certinho vou ah não tem mais veneninha aqui os veneninhos da assist nesse mapa é muito ruim ó level 5 olha ele aí achei os dois os dois é o outro tá no base né não ou é nas trincheiras tô aí ney tô aí ney te ajudar ele tá nas trincheiras aqui embaixo ele tá mas ela não tá não deixa eu usar o poder de novo ah ela tá subindo aqui na minha frente agora vai dar de cara comigo aqui eu vou nela mano campeão dele vai ficar amarelo meu deus não deixa abrir não moleque ela vai tentar facar o voo provavelmente eu vou tentar ir lá ajudar mano tu consegue pegar esse cara aí mano tu é um buba mano eu vou ajudar o hit hiker aqui porque é humana ah ela matou boa ele matou na real tem suffocation grip tô indo aí te ajudar calma aí mano é só assim eu não deixei ele destrancar a porta destrancou jozinho a porta amarela ih moleque não é possível não velho tô indo tô indo não eu vou desmaiar mano é sério galera como é que faz o cara tá de buba o maluco consegue abrir a porta ele tá destrancando a porta aí dá uma serrada na cabeça dele ah não velho matei matei boa mano como que você deixou ele destrancar a porta era pra frente moleque era só você olhar ele deu um loop em mim aqui ele deu um loop em mim velho é possível ele pulou nas trincheiras desci nas trincheiras aí quando eu subia ele tava mano o cara com level 5 espotado pra ele ele ainda deixou o cara destrancar a porta na cara dele de Lilland esse cara devia ter 15 de proficiência mas teve bom teve bom a partida demorou 40 minutos deixa eu ver quanto tempo demorou essa parte mano 13 minutos de gravação teve bom vamos puxar a próxima aqui vai bora galera segunda partida que pegamos o mesmo mapa de novo na última eu quase desmaiei mano quem vê pode falar assim caralho o Hashiro tá sendo tá sendo tá sendo otário com o amigo dele mano mas esse moleque ele tá tipo ele não é level 0 ele é level 22 ele já jogou bastante até esse jogo comigo só que o que você fala pra ele bateria o cara não sabe onde é a bateria galera o cara não decorou é que eu não joguei de survival direito mas o que que tem a ver jogar de survival moleque o mesmo lugar que é a bateria pro killer é pro survival não tem nada a ver mano meu Deus cara o cara tem tem que ter DH você fala pra ele fazer um caminho o cara volta pra outro mano vambora vai essa aqui vai essa aqui vai olha isso o cara trai hard já acordou o véio mano ele já acordou o véio porque ele tá fazendo graça eu vou expotar ele pra você aqui já mano nem vou expotar ele provavelmente ele vai tá correndo aí você já vai atrás de quem tá correndo vou botar a trap aqui vai tá com uma sisse nessa aqui a chance disso aqui dar merda é gigantesco tá ligado não vai ser humilhado provavelmente aqui e se nós for humilhado vai pro vídeo né porque o objetivo aqui não é nós ficar parecendo que nós é bom ou não deixa eu ver vou a menina abriu a porta aqui bem na minha frente o lindon já subiu já tá subindo a escada da mano sobe 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 só sobe tem uma menina aí tem uma menina aqui você vai dar de cara com ela aqui? é o lindon já subiu a escada da garagem aqui ela tá dentro dessa sala gelada eu vou subir a escada é sobe e fecha a porta aí o lindon já tá aqui na garagem aham vou ver se ele já passou aqui vou colocar uma trap aqui vou quebrar os looping aqui desse mapa aqui em cima é sobe e quebra os looping o lindon já tá aqui mano você vai ter que lá dar uma olhada lá na mano você tem que ficar patrulhando o mapa mano teu boneco é pra isso quando eu tiver poder eu vou expotar os caras pra você ah o lindon já tá aqui velho aqui em cima meu deus mano em cima da casa? não, não, não ele tá indo pro container tá ligado aquele container? sei, sei vem cá comigo vem cá que você mata ele calma aí deixa eu recuperar a estamina cadê ele? aqui ó na minha frente aqui ó aqui ó sai da frente aí que o pai vai vai lá nele vai lá nele vai vai nossa ele vai passar ele vai conseguir sair do outro lado lá conseguiu? conseguiu nossa ele pegou na minha trepa aqui nossa ele usou o poder vem josezinho ele tá amarelo vem vem moleque ele vai pular ele cai bem aqui pertinho mano ele vai cair todo ferrado josezinho eu vou tentar ir lá nele foda-se ele pulou onde? lá no continua aqui em cima patrulhando o mapa tá tem uma menina aqui ah não vai dar tempo de eu chegar nele não deixa eu ver ele tá se curando aqui eu tô escutando ele se curando aqui meu deus tomei portado que susto ele não tirou a trepa até agora meu deus ele tá tirando a trepa na minha cara aqui ó tô devagar mano se eu não tivesse devagar ele tá amarelo ele vai cair de novo mano por causa da minha trepa ele vai passar no buraco só que não tem o que eu possa fazer não infelizmente eu vou voltar pra cima não vou entregar deixa eu usar meu poder rapidão tô patrulhando aqui deixa eu ver se abrir essa porta mano a cone já tá lá no gerador josezinho no gerador 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 é o contrário do que você tava na outra partida lá no gerador lá ela fazendo barulho lá corre lá aí já era ela vai chutar lá aí já era não tenta ir lá mas tenta ir lá é na casa de madeira ali né meu deus do céu casa de madeira moleque na porta vermelha que já te ensinei a trancar essa porta aqui 30 vezes de cookie mano não tem nada aí onde você tá velho já era isso aqui falou ao contrário de onde eu tava é a porta vermelha é o contrário da porta da bateria já era GG já escapou aqui já é onde desligou o gerador aqui já já desligou já não pode continuar lá deixa que eu já tô aqui agora nem adianta agora eu já vim aqui ela provavelmente ela tá destrancando ali se ela não acabar ela acaba ela já destrancou aqui você falou o contrário é literalmente onde eu tava na outra partida lá mano não é não é é parecido com lá mas não é aqui é o gerador moleque aqui não é o mesmo lugar que lá é verdade né não o cara quer temar comigo volta pra lá que eu vou ficar aqui pra ligar o gerador vai lá vai lá vai lá patrulhar o mapa ó o cara aqui tá aqui tá aqui ó meu deus tenta mano me deu facada tá vindo aí tá indo aí eles vão tudo escapar aqui ah mano travou olha o tempo de estunado que eu fico 10 segundos matei um aqui ainda matei um aqui o outro escapou o outro escapou mas ainda matei um aqui velho vambora mano teve bom cara eu te falei que o contrário é porque os dois lugares é parecido aquele lugar a bateria aqui é o gerador tá ligado o cara tava lá no lugar aquele lugar que você tava aquela casa não tem nada lá tá ligado não tem nada não tem porta não tem nada mano isso guys que antes de começar a gravar essa partida eu expliquei pra ele falei velho aquele lugar que você tava é a bateria o outro lugar que é o contrário desse é o gerador que tem as portas vermelhas eu expliquei pra ele porque ele já jogou de skook nesse mapa ele sempre bota os cadeados ali eu já expliquei pra ele tá ligado vai então nunca entra ali né vamos puxar a próxima aqui vai que? nunca entra ali sempre fico fora daquela região só tranca ali tá suave vamos puxar a próxima aqui vai bora Josmiro bora galera bora começou toda bugada a véia ali já mano essa aqui essa aqui vai escapar 17 caras tá porque mano é D1000 ele jogou tipo acho que umas duas vezes esse mapa e nós tem eu de véia e a Cisse nós tá literalmente com os piores killers do jogo na minha opinião a véia é a mais fraca hoje em dia logo depois vem a Cisse tá mano vamos ver o que a véia vai conseguir arrumar aqui mas tem o melhor também nós tem o melhor buga tô sendo negativo aqui foi mal vambora você vai conseguir eu confio em você eu nem sabia onde a véia spawnava na derroca eu nem sabia onde essa véia spawnava nesse mapa mano tá desacreditado né tô desacreditado mano mas agora eu confio em você vai e já dei de cara com um aqui nossa já humilha já humilha já humilha vou começar aqui colocando umas trapzinhas mas esse esse basement é foda esse basement é muito ruim tem muita barricada e tal mas você consegue cara eu confio vai 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 eu vou botar trap aqui eu acho que a outra eu vou colocar lá perto do gerador esse pá não sei mano nem lembro se eu já joguei de véia nesse mapa cara já deve ter jogado há muito tempo atrás mas faz maior tempo que eu não jogo com ela tô até meio desacostumado deixa eu ver vou usar o poder aqui uma vez tô sendo humilhada pela Ana a Ana tô vendo você aqui ela correndo ela passou no buraquinho mano se o cara tiver um loop muito forte só sai dele vai patrulhar a porta o bubinha tem que patrulhar a porta você tem que ficar vendo onde tá as portas se os cara já subiu por algum lugar tô abrindo as portas aqui na na visão porque eu acho que já subiu o cara que eu acho que eu tô escutando já subiu já subiu na vertical qual das duas é que tem duas verticals na vertical do cold room sabe aqui no frigorinho fica aqui gelado sei, sei, sei tô indo aí tô indo lá ver é que eu acho que subiram por mais lugares eu queria pegar um veneninho aqui antes na real deixa eu ver se essa porta aqui já tá destrancada não tá destrancada ainda mano vou pegar um sanguinho aqui vai ter stir alarms vai ser muito difícil isso aqui pra nós já sobe Jozinho já sobe cara não fica aí no base não acho que eu escutei um cara ali tá, vou pegar meu poder aqui mais uma vez rapidão nesse mapa é bom que ele tem bastante poder eu nem fui pro lado lá da bateria nesse mapa mas é muito longo pra eu ficar correndo pra lá e pra cá de véia mano a véia não dá pra ficar ah, você falou do bagulho né, que o cara subiu ele até esqueci de olhar tem alguém conversando com o véio que eu acho mano tem Maria Flores nessa tem, eu acho que eu escutei ele falando ah, tem, tem eu sabia ela tá aqui comigo na casa sobe, cara abrindo duas portas subindo duas portas na frente aqui, cara como não apareceu meu Deus, inacreditável mas minha serra esquentou ah não, velho inacreditável não apareceu aqui mano, a mina na frente dele amarela, cara não apareceu aqui, velho tá bom, tá bom vai lá pro lado da bateria dar uma olhada lá porque eu não fui lá ainda ela com certeza conversou com o Voco eu escutei o véio o véio vai espotar nós mas eu vou botar level nele nossa, meu jogo travou dá uma travadinha aqui mas é normal esse mapa dar isso mesmo vai lá ver as portas da bateria, cara do gerador, quer dizer ah, já desligaram o gerador GG, já desligaram já desligaram já escaparam já desligaram o gerador já ai, ai, ai quando vier os mapas bons a gente talvez tenha chance é, bicho vai ter chance demais, velho vai ser muita chance mano, não sei como nós batamos os quatro aquela primeira lá, velho essa porta da ponte é que área aqui? mano, se você vir aqui onde eu tô olha onde eu tô talvez você consiga matar alguém aqui porque você tem bastante dano ela já vai escapar já vou tomar uma portada ainda eu vou tentar religar o gerador aqui, mas assista aqui comigo, que susto vem cá, vem cá também deixa vai demorar um pouco deixa eu tentar usar o poder aqui rapidão a Maria Flores tá lá na main build em cima não, pode ir pra lá eu acho eu vou vou religar esse gerador aqui já tá lá na main build ela, na parte de cima da main build um cara tinha segundo andar é já religuei aqui o problema é que eu ia ter que camperar aqui mais ou menos porque vou pegar um veneno aqui eu vou tentar dar a calma pra você, mano tenta ir patrulhando as portas aí, tá ligado? tenta ver se as portas não estão trancadas ainda se destrancou a porta é porque o cara pode ter passado pra lá, entendeu? tem que patrulhar a porta ah, destrancou a porta aqui alguém, velho tô escutando destrancou do lado de cá já abriu a tampa do fuse também tá abriu tudo assista lá assista lá meu Deus fizeram válvula abriu também a válvula, né? é, eu tô aqui os caras vão sair por todos os lugares não, a válvula eu desligo relaxa vou dar uma portada aqui vamos desligar a válvula eu tô aqui, né? só clicar no botão aí, aparece o botão que é pra você apertar vai, Júlio desliga, desliga porque a menina mano, se você apertar o botão não tem nenhum botão eu desligo, eu desligo eu desligo, eu desligo eu desligo, eu desligo relaxa volta lá naquela no lugar que tava o gerador tem um cara lá com a sisse, mano dois caras lá na real ó o cara brigando comigo aqui ó, tá vendo ele vermelho? vem cá, vem, vem tô, 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 tô ele vai sair no buraquinho passa pelo lado de lá ele vai passar no buraquinho aqui na minha frente, eu acho ele botou o fio e vai sair aí mesmo ó, vai dar de cara com você boa acalmou boa, boa, boa desligou o saco você erra? desligou achei muito ansioso aqui você não pode bater logo em seguida teu pai já te ensinou isso, velho não, não sisse puta que pariu não, não além do juzinho quem é a sisse agora aqui pra me atrapalhar, velho um pior que o outro não, velho mano, deve ter alguém no girador aí, velho vem aqui no girador é, chutou o girador na cara de novo, mano por que que a sisse saiu de lá, velho o que que eu faço com o girador aqui agora? não, você tem que tentar matar o cara ele vai sair na porta aí já era o cara já escapou já provavelmente como você ligou a minha serra, mano vai se fuder, mano eu não fiz nada pra você acertou um hit nele? não vai vazar GG, GG, mano escapou já ah, mas aqui nem foi culpa tua, mano a sisse tava aqui ela tava brigando com o cara aqui ela sabia que tinha gente aqui e ela vazou mano, o Leland tá lá no base ainda isso, acabei de espotar ele pode ficar rodando o mapa eu vou religar o girador aqui quando der esperar o cooldown esse mapa não é da hora pelo amor de Deus esse mapa é chato esse mapa não é da hora e, mano ela já colocou o fuse provavelmente esse cara vai querer fazer o fuse você viu onde é a tampa do fuse? não é ali onde você você derrubou a menina praticamente é dentro de uma casinha ali onde a menina você bateu a serra nela provavelmente ela vai querer ir lá o cara se conectou é, o cara que já que já escapou já as meninas aqui demoram muito pra você poder usar de novo o bagulho pra ver as portas mano, demoram demais ué meu Deus assiste a largada essa porta aberta eu achei que ou foi eu sei lá anda com a serra pra cima moleque que porra que ah não, velho ele sabe, guys ele sabe jogar essa porra e fica aí agora eu tô e que que eu vou ficar andando aqui ó, sabia que ela aí ó, ela vai passar no no coisa que é brigando comigo vem, 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 vem vai passar pro outro lado, né não, eu acho que ela não ganhei o close counter dela, filho vambora, perdeu ela tava aqui tentando fazer o fuse, cara ele tá fazendo eu vou lá colocar um pouquinho de sangue no véi só tem mais um cara, mano eu vou usar o poder pra ver onde ele tá ele tá agachadinho no meio do mapa ele tá mano ah, eu acho que esse mato aí é bem onde o véi fica eu acho é perto é perto de onde nós tá aqui Jôzinho, eu acho tamo aí se eu não me engano é aqui ó que eu não consegui prestar atenção direito no mapa eu acho que é nesse mato aqui que ele tá ó por aqui nossa, velho eu fiquei meio confuso naquele mato ali, velho provavelmente ele tá indo pro gerador ah não se esquentou a serra de novo, velho não não, aí não eu vou voltar lá pro gerador provavelmente ele vai escapar pelo gerador vou botar o sangue aqui no véi pro véi gritar pelo menos aí no IT level 2 eu acho que eu vou lá camperar o gerador não tem como disputar agora acabei de usar o poder eu vou lá pro gerador vixi, ainda o poder da Maria Flores tá funcionando até agora eu achei ele não, é nóis é nóis, é nóis mano, assista lá no base mano, que isso, cara ah, não acho que ela é pior do que, mano ah, mano eu vou camperar aqui o gerador pra não deixar ele coisar daqui a pouco eu já vou ter poder eu vou te dar a carro de onde ele tá, mano eu acho que ele tá tentando ir lá pra bateria, velho deixa eu ver eu vou ter poder agora eu tenho poder ele tá freando a válvula boa espera um segundinho antes de bater de novo quer ver que ele desligou a serra eu já te expliquei isso, cara para de bater duas vezes em seguida, mano espera a serra estralar pra você bater de novo ele tá aqui, né é, eu sei que ele tá aí, ué agora eu já não sei onde ele tá mais não ah, mano como que o cara some tão rápido assim se você não sabe imagina eu eu dei uma puta trauletada na cabeça daqui a pouco eu vou ter poder de novo ele deve estar aqui perto ele não deve ter ido longe vou pegar mais um ele deve estar descendo no basement, né não sei, velho eu tava lá longe vou pegar um poder aqui não, tinha que tentar colocar o velho no level 3, mano se instalar no base não, velho ah, ele aqui ele aqui ele tá aqui comigo ele tá aqui comigo tá em cima? ah onde? ele vai pra no mesmo lugar que ele tava antes ah derrubei ele na porta ele usou o poder em mim vem cá ele tá caindo no chão eu e ele ele aqui no chão você tava vendo ele, né aí ele morreu tá morto? moleque ele morreu com a portada que eu dei na cabeça dele a portada mais forte mano, ele usou o poder em mim, velho na mesma hora eu dei a portada nele daí eu caí no chão pro lado e ele caiu pro outro e desmaiou tem o primeiro kill de porta isso aí meu Deus eu acho que eu nunca tinha pego kill de portada não meu Deus não, vamos a saideira aqui senão eu vou ficar careca, mano eu já tenho já tô quase careca se eu jogar mais do que isso aqui eu vou ficar careca vamos a saideira, velho bora, galera última partidinha do vídeo aqui antes que eu desmaie ao vivo aqui vambora esse mapinha é muito bom pra killer não, cara vambora é o mapa da Nancy, né, mano é a versão à noite você não vai enxergar nada provavelmente você joga no PS5, né deve ser tudo escurão aí não que o meu não seja, né, velho é que a galera vê na gravação lá bonitinho porque eu coloco o filtro na gravação os cara acham que eu enxergo tudo, né, mano mas é que pra mim é tudo escuro também esse mapa é meio difícil de enxergar mas, tipo o à noite desse jogo é bom tipo, não é aquele negócio exagerado que não dá pra você enxergar os caras vambora, vambora vambora vambora, vambora já spawnei aqui na casa que não tem sanguinho mano, o mapinha da Nancy eu já não acho muito bom pra Nancy tá ligado? o mapa é dela e eu não acho muito bom pra ela mas é isso cara, eu já tenho poder esse aqui é bom o cookie, né sem o cookie é foda já vou usar o poder, mano tem uma cone ah, eu não vou saber ela tá no meio do mapa aí se você for pro meio do coisa aí tipo, não adianta muito eu te explicar também que você não vai saber nem onde que é, né vai spawno só um sanguinho aqui não spawno outro aqui em cima não, pior que não vambora, já vamos descer daqui tentar colocar level 1 ali no véio pelo menos tá aqui em cima também o fuse eu posso camperar essa casa eu vou tentar camperar essa casa aqui é o que dá pra fazer e dale, mano vamos tá com o Josemiro lá já vou até comer um veneno aqui, ó acertei uma aqui boa, boa massa eu já vou pegar isso aqui vou já ter poder daqui a pouco já vou travar essa passagemzinha aqui também que é uma boa travar aqui mano, eu vou travar em volta da casa porque não vale muito a pena eu ficar indo pra muito longe, tá ligado? já tem outra aqui boa vai macetando vai macetando os caras ah, tem um hands aqui no nosso time agora que eu vi que era um hands tá vambora, Josemiro ó, já acordaram, véi tem alguém aí que ser? matei um boa, boa um monstro segura o monstro segura o monstro boa, cara já sobe então já já acha um caminho aí pra você subir já sobe já mata um tá bom você já pega e bota teu sanguinho no véi e bora o cavaleirinho o cavaleirinho o teu amigo aí, ó aquele teu amigo que tem o mesmo sobrenome que esse moleque aí, guys fica fazendo piadinha interna que os outros não vão entender, cara ah, velho desculpa, pessoal sobe aí, sobe aí tenta achar uma saída aí pra você subir e já vem alimentar o véi eu já vou colocar aqui também o nível no vô boa, e foi a cone ainda, cara foi justo ela que eu tinha espotado ó, eu vou tentar ver alguém a Julie tá perto da subida da... da bateria tá, beleza eu vou colocar esse estante de sangue aqui no vô e vou pegar mais um level aqui pegar mais um level não pegar mais um um coisinha aqui de veneno da assist pra carregar mais rápido meu poder acho uma porta pra subir, cara subiu? subi, já subi subi, fião subiu por onde? pelo garden shed meu Deus, já escutei alguém abrindo porta aqui meu Deus já destrancará a porta da main aqui, Jôzinho na casa, na casa vem me ajudar na casa você que tá subindo no segundo andar, hein? eu subi aqui mas sobe e fecha a porta tem gente aqui sobe fecha aí sobe com você, né? isso, vem cá me ajudar porque tem alguém aqui cadê os caras? deve estar escondido aqui em algum lugar deixa eu ver se tá aqui nessa salinha tá aqui, tá aqui comigo ó, Jôzinho vai passar pra você eu tô abrindo a porta aqui não, eu acho que ele vai voltar pra ele vai pular ele tá descendo ele tá descendo ele tá voltando pra baixo acertei uma nele então desço também, né? vou ficar aqui pode descer, pode descer já derrubei ele aqui já você que abriu a porta? é, ele que desceu ele saiu daqui vai lá agora você tem que patrulhar o mapa não, bota teu sangue aqui no véio primeiro vou botar a Julie tá lá ainda perto da bateria e o Rendes tá com ela beleza boa, boa agora vai upar isso dá uma camperadinha dá só uma olhadinha nessa porta aqui enquanto eu pego um pouco de sangue a porta do que eu coloco o cadeado lá lá longe será que subiu dois pela casa? não pode ter subido dois, velho dá uma olhadinha lá na casa por favor, mano sobe lá de novo subi ó, o cara espotado aqui isso vai lá enquanto eu pego um pouquinho de sangue aqui e coloco o level 3 no véio mano, já vai dar level 3 tá suave vou colocar level 3 vou subir de novo lá então, hein pra ver se eles não estão abrindo vai lá e vê aquela porta branca lá se não tem ninguém a abrir nela porque pode ter subido ué, a porta da casa, cara que eles escapam, ué ah, sim, sim, sim aqui, ó o Danny aqui comigo ele vai tentar facar o véio tá fechado, fechado mano, ele vai pisar na minha trepe aqui não, ele deu a volta tem quantos vivos? 3 na casa acho que não tem ninguém vou olhar os armários pior que eu tô achando que não tem ninguém não, Júlio acho que você pode sair daí ó, a Júlia aqui comigo calma aí macetei, ela voltou pro base ela vai cair desmaiada, eu acho eu vou descer de novo aí então, mano não, não, não aqui, mano, é descer fica aqui em cima, moleque mano, é descer fica aqui, mano não, descer da casa ah, tá, da casa sim sim, pode vir pra cá eu acho que não tem ninguém aqui, né você falou que não tem ninguém não, eu acho que não vai ter, não eu vou vou colocar tem alguém andando aqui perto de mim, mano não é possível não, então deve ter mesmo porque eu não tô aí não eu vou usar eu vou pegar um sangue aqui vou usar o poder aqui pra ver onde o cara tá pera aí tá aqui, tá aqui tem um aqui na entrada da casa acabei de ver deixa eu ver inclusive mano, tem alguém ah, não, é no base a Júlia tá destrancando a porta no base tá suave vai nesse cara aí ele vai descer pela porta desceu pela escada vertical certa porretada nele aí não, já desceu ele fechou a porta em mim e desceu pra quem que era? era o Danny? eu não vi Danny, Danny o Danny, ah, então beleza eu vou alimentar um voo já vou colocar ele no level 4, filho relax eu vou pegar mais eles subiram de novo na cama? não, olha, ele tá pegando acho que não, não agora vai ficar amarela as portas olha lá, a porta amarela tá vendo? steel alarms vai até que steel alarms, ó tá vendo a porta amarela? lá em março, né, a porta é, onde você tá? eu tô na garagem isso, vai lá, vai lá vai lá na porta amarela é dentro desse celeiro aí, ó entra aí acabou de sair tá aqui, né tô vendo o cara isso, vai nele ele tá aqui fora, ó vai nele você é o buba, filho mas aí como eu vou dar a volta? ele vai, eu vou dar a volta ele vai entrar pela frestinha ele vai facar o véi ele tá na frestinha do outro lado brigou comigo, bobo foi tentar facar o véi brigou comigo tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí ganhei, ganhei nem preciso vir ganhei, ganhei, ganhei dele vai, vai facar o véi, bobo pode ficar nesse cara aí pode ficar nesse véi nesse cara aí que eu já vou colocar level 5 nossa, mano ué, ao bati nele aqui, ó tá aqui vou te ajudar, vou te ajudar ele entrou, ele entrou ele entrou, entrou ah, vou aí te ajudar tô quebrando a barricada aqui desceu, né os dois ah, desceu, desceu os dois, tá no base os dois, tá no base, ó lá, ó provavelmente eles vão querer vir aqui facar o vô é, só vai dar uma camperada aqui agora carai, véi amassou, cara matou um, matei o outro aqui já eu vou usar meu poder pra ver o o o Leland está perto da casa ele vai querer subir pela casa o véi já vai gritar de novo ó, a porta amarela, tá vendo tô pela escada vertical mas eu vou descer lá no base pode, pode, pode atrás dele, agora pode vai lá, vai lá o véi level 5 eu cuido dele aqui pode ir lá, pode ir lá o hands aqui também não tô achando a porta pra descer lá o que é isso, é isso eu achei que aqui nesse Johnny Check tinha o que é isso, cara como é que ele faz isso ah, ele tava carregando o poder é, ele segurou pra carregar o poder aqui eles tão onde agora? aqui comigo um, ó vai querer facar o vô provavelmente brigando comigo vem, vem, vem ganhei também vambora, filho não vem brigar com o pai não filho, vem brigar com o pai não a véia é potente não, a véia do pai olha lá, ele tá facando o vô Jôzinho, ele tá facando o vô a véia do pai é potente, mano vai Jôzinho, maceta ele o cara ganhou também o cara ganhou também do Closing Counter, velho vambora, mano teve bom demais, cara que isso essa última aqui foi nossa, essa aqui foi lendária e tal que nós sofriam nas outras duas essa aqui foi muito boa despede aí do vídeo aí, Jôzinho fala aí tchau valeu, galera espero que tenham gostado dessa evolução aqui se inscreva no canal fala aí pra eles vai, velho faz rapor, mano se inscreva no canal do Raxiro você é inscrito, mano compartilhar com a família você nem, nem você tá inscrito, cara para de ser falso, cara deixa eu ver eu devo tá assim o cara tá olhando se ele tá inscrito carabista guys, é isso, mano espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá, velho sofremos aqui mas até que deu bom no geral mano, eu não cortei nenhuma partida, tá, velho o Jôzinho tá de prova as quatro partidas que nós jogamos seguida vai ser as quatro que vai pro vídeo as que nós sofreu nós sofreu as que nós conseguimos ir bem vai desse jeito mesmo é isso, velho espero que vocês tenham gostado um abraço pra vocês até a próxima e fui e hoje eu tô a facim eu tô, 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 tô facim então toma caralho toma, toma, toma tchau, tchau tchau